Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, a Batalha de Titan já está disponível, algumas pessoas perguntaram recentemente nos nossos vídeos, quando que eles iriam colocar essa mesa da pirâmide aqui pra gente poder enfrentar o Titã da temporada? Eu ia fazer um vídeo a respeito disso, mas eles já se adiantaram e disponibilizaram isso daqui pra nós. E como sempre fazemos, eu vou mostrar pra vocês aqui a Batalha contra o Titã Quan Chi, pra gente poder ganhar o traje Order of Darkness, que é muito da hora, a versão humana do personagem, embora a gente enfrente ali o Revenant, e passar algumas dicas aqui também pra poder facilitar essa luta aqui, já adianto galera, é muito, muito fácil. Se vocês pegarem o personagem que vocês uparam bastante aí no Invasões, fazendo todas as mesas ali e tal, vai ser bem tranquila essa luta aqui, beleza? Se você curte os nossos conteúdos, já aproveita, cara, e deixa aquele likezão maroto aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem também sobre o trailer final de Black Mytho Kong, que eles revelaram ontem pra gente que tá insano. Acesse lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então vamos que vamos, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conversar sobre essa questão da Batalha Titã. Primeiro de tudo, se vocês vierem aqui na mesa, em todas as mesas, já está aqui a pirâmide disponível, restando três dias, então já corre lá, se você tiver um tempinho aí, já faça essa batalha aqui, façam as várias lutas que precisamos fazer pra poder resgatar toda a paleta de cores do Quan Chi, pra já ficar tranquilo. Nós teremos um vídeo aqui, inclusive, mostrando toda essa paleta de cores depois pra vocês. E aí, ó, a seção da mesa, aqui do lado esquerdo, nós temos a luta contra o Havik, quem não pegou todos os trajes do Havik na temporada anterior, no Titã Havik, no caso, né, é a oportunidade também. E aqui do lado direito, nós temos a luta contra o Quan Chi, que inclusive eu já fiz a primeira aqui, eu vou mostrar pra vocês depois o print que eu tirei com os trajes resgatados. E aí, com relação a dicas, pessoal, como eu disse pra vocês agora, a luta é muito tranquila. Eu vou fazê-la aqui na íntegra com vocês e levantar alguns pontos de atenção aqui, que eu acho que podem dar ruim se deixar o Quan Chi fazer alguma coisa e tal. Mas a dica que eu vou dar pra vocês, pessoal, a mesma que eu coloquei no vídeo lá da Batalha Secreta contra o Liu Kang da temporada seguinte é... Caras, fiquem de olho no Collector pra ver se aparece essa relíquia específica aqui, ó, chamada Escama de Dragão de Assalto, porque ela, como vocês podem ver ali nos encantamentos, né, te dá a vantagem de não sofrer dano no bloqueio, embora a desvantagem dos ataques ter 5% de chance de não causar dano algum no oponente, mas a vantagem de não sofrer dano no bloqueio é muito boa, principalmente nessa luta contra o Quan Chi, que tem um momento que ele some, e aí vêm umas caveiras, vem a invocação dele e tudo, e se a gente ficar defendendo, não vai ter nenhum dano causado na gente, né, o que vai facilitar os próximos rounds aí contra o Quan Chi. Então, fiquem de olho na loja do Collector lá no Gateway, tá? No portal de acesso, pois tá sempre rotacionando, e essa relíquia pode aparecer novamente em algum momento, porque sempre aparece, né, vez ou outra ali e tudo, então fiquem de olho por lá. Então vamos lá, galera. Shoei aqui na luta, vamos entrar aqui pra vocês conferirem como é que tá e tudo. Como eu disse, tá bem tranquilo, utilizem o personagem mais forte de vocês aqui no Invasões, que vai ser Sussa Demas. Eu vou até pular essa introdução aqui pra gente poder partir pra luta. Esse primeiro round aqui é bem tranquilo, a gente só tem que tomar cuidado com o camel dele lá, ó, que é o Puggles. Ó, agarrou aqui. Tem a questão da armadura. Chamou essa invocação. Boa. Não pegou. Vocês podem dar gancho também, tá, pessoal? Tô fazendo uns combinhos aqui, mas no caso aqui o gancho até acaba arrancando mais do Conchi quando acerta. Olha lá, ó. Beleza. Dei dois ganchos aqui, já fechou. Vocês viram a lasca de vida que arrancou ali do personagem, né? Vamos lá. Fazendo aquela ativaçãozinha. Ó, ele começa a ficar grandão assim, ó. Nesse momento que ele tá fazendo esse carregamento de energia, pessoal, já corre pra cima dele e emenda ali uns dois ganchos, entendeu? Vai ser uma abertura muito boa pra vocês aí no momento que ele tá parado, não tá fazendo nada, não tá atacando, entendeu? Então, quando ele estiver fazendo aquele carregamento de energia, já corre pra cima dele e dá uns ganchos ali, se for o ataque mais causa dano no personagem. Ó, ele faz isso daqui. Eu não sei se tinha como defender. Eu acabei não apertando o botão de defesa pra poder saber. Agora, galera, ó, ele tá com escudo. Então, eu prefiro não fazer combo nele. Vou só pulando pra trás dele aqui mesmo, ó. Porque ele faz uns ataques diferentes. Opa, carregou. Beleza. Quando ele tá com esse escudo, vai só pulando pra trás e dando gancho. Pulando pra trás e dando gancho e tal. Tranquilo. Vocês viram aí o round? Passou rapidão. Agora, ele vai sumir. E é onde essa relíquia que eu comentei com vocês aqui lá pra poder ficar de olho no collector do gateway vai ajudar lá, ó. Eu só vou ficar defendendo, ó. Não causa nenhum dano no bloqueio. Então, eu tô tranquilo. Aqui, agora eu que vacilei. Ó, que boa. Se vier um ataque por cima ali, é só levantar. Mas, ó, super tranquilo, cara, com essa relíquia. Beleza. Esses aqui vão acabar não pegando. Ô, louco, tá demorando mais, hein? Ô, Conchi, chega. Tá bom. Venha para a batalha, meu filho. Obrigado. Ó, e ele tá com escudo de novo. Então, não tendem ficar fazendo combo pra não ter problema, ó. Carregou, aproveita que ele tá carregando. Ó, consegui dar três ganchos nesse carregamento de energia dele. Já era. Ué. Vai, meu filho. Na primeira luta que eu fiz contra ele, ele não fez isso não, hein? De tancar meus ataques ali. Toma, para de tancar meus ataques, irmão. Ô, louco. E é isso, galera. Muito tranquila essa luta contra o Conchi Titã dessa temporada 7. E aí, ó. Vai liberar mais um traje aqui pra mim. Mais uma aparência desse traje Ordem da Escuridão dele. Que é justamente o traje que ele tem lá, que ele utiliza no modo história. Junto com o Shinsung na batalha final e tudo. Beleza. E esse daqui é o terceiro traje. A terceira cor, no caso, que eu libero pro personagem. E aí, ó. Poder mostrar aqui pra vocês as capturas recentes que eu fiz. Esse daqui é um traje do Scorpion que a gente libera também na primeira luta. Quando a gente vence o Conchi. E aí, nós temos esse aqui também, ó. Esse é o segundo traje, a segunda cor que nós conseguimos. E esse daqui é o primeiro. Assim que a gente vence o personagem, nós já conseguimos esse traje aqui. Padrãozão, né? Da Ordem da Escuridão aí. E muito bom, né, cara? Porque a gente enfrenta o Conchi aqui na sua versão Revenant. Esse traje que a gente consegue aqui já é o traje humano dele. Eu fiquei preocupado deles trazerem pra nós esse traje aí da versão Revenant. Mas não. É o humano mesmo e tal. Tudo bonitinho, assim como a gente vê lá no modo história. Então, galera. Basicamente é isso, tá? Novamente, cara. Reforçando. Fiquem de olho no Collector por conta dessa relíquia aqui. A questão dos talismãs, eu nem comentei muito não. Porque realmente é uma batalha muito tranquila, né? Da gente poder fazer ali. E tem momentos ali, em dois rounds, na verdade, que ele tá utilizando a armadura. Então pode acabar não surtindo tanto efeito. Mas o talismã quebra-vento pode ser uma boa pedida aí pra vocês enfrentarem o Conchi. E agora eu quero saber de vocês aí, pessoal. Se vocês já jogaram a Batalha Titã. Se vocês já viram aí. Se vocês estão animados com esse traje aqui. Se vocês curtiram, né? Esse traje da Ordem da Escuridão que eles estão trazendo pra gente na Batalha Titã. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto